Apesar do tempo estar um horror, a minha mãe gostava de andar de metrô. Estar com desconhecidos era menos estressante do que estar com a família. Isso é um assalto! Calem a boca! Droga! Droga! Desculpem pela freada súbita. Se todos ficarem sentados, vamos seguir viagem em alguns minutos. Ai, mas que droga! E aí? E aí nada! Isso aqui ainda é um assalto! Será que dá pra ficar quieta? Anda, na bolsa! Coloca na bolsa, rápido! Vai pra trás! Anda aí! Minha mãe tinha perdido a grana, mas ela tinha um limite para o que podia aguentar. Bom dia pra roubar o metrô, né? Cuidando com o que fala! Por quê? Já me tirou o dinheiro, vai me tirar mais o quê? Meu banco, é? Eu posso atirar em você! E você pode ir pra cadeia! Você tem seis balas e nove passageiros. Com testemunhas, você pode pegar até perpétua. Não atirem nela, atirem em mim! Não me diga em quem atirar! Que isso, moço? Quer levar um tiro? Cala a boca! Dá pra ficar quieta! Senta! Me desculpe por isso. Olha aqui! Se vai ficar falando de levar tiro, é melhor você sentar do outro lado. Me desculpe! Eu achei que não tinha muito o que perder. Por quê? Ontem eu fiz 61 anos e... Ninguém da minha família me ligou. Eu estava indo pra ponte do Brooklyn pra me jogar de lá. Ia se jogar de uma ponte por não receber um telefonema? Não é à toa que não te ligaram, seu egoísta. Um homem de 61 anos vai pular de uma ponte porque não recebeu uma ligação. Eu também não te ligaria. É muita pressão. Olha, você não sabe nada sobre mim. Eu sei que tá velho demais pra ficar pulando de pontes. Escuta aqui, isso não é da sua conta. Espera aí, é você que tá parado aí dizendo não atire nela, atire em mim. Mas então por que não deixou ele atirar em mim? Eu não quero que as pessoas pensem que você salvou a minha vida. Você não é nada. É um bebê zaújo, carfei, se faz qualquer coisa, mas não atire nela. Não, dá pra atirar em mim, por favor? É o único jeito do meu chefe acreditar nisso. Ô moça, tá chorando por quê? Ele só disse pra ficar quieta? Não é isso. É que eu acabei de terminar com o meu noivo. Esse anel parece bem vagabundo. É vagabundo. Então foi por isso que terminou com ele? Porque ele não tinha dinheiro? Não, eu terminei com ele porque eu quero que ele arrume um emprego. E ele acha que vai ser um diretor de cinema. Pelo menos ele não tá assaltando o metrô. Ele pegou meus cartões de crédito pra fazer o último filme dele. Como é que ele vai fazer um filme com um cartão de crédito? Qual o nome do diretor de cinema? Sheldon. Como você vai ser diretor de cinema com o nome de Sheldon? Os amigos o chamam de Spike. Ah, moça, é bem pior. Olha, vai por mim. Você vai arrumar alguém com um nome melhor do que Spike. Tente achar alguém com um nome legal como... 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 como O.J. Ah, é legal esse. Anos depois, ela foi a primeira moça negra na história a ficar feliz por não ser branca. Com licença, Scarface. Posso falar com você um minuto? Minha mãe nunca falou com ninguém só por um minuto. Quer mesmo fazer isso? Que diferença faz pra você? A sua mãe não te ensinou que não devia andar por aí assaltando as pessoas? Foi ela que me ensinou como assaltar pessoas. Bom, se eu fosse a sua mãe, eu tinha te batido até você parar de roubar. Escuta ela. Ela é uma boa pessoa. Ouviu? Eu só queria ter conhecido ela antes de eu engravidar minha cunhada. Você engravidou sua cunhada? Foi só uma vez. Eu só disse que... Você é bem melhor do que isso. E seu filho e seu sobrinho não são a mesma pessoa. Obrigado. Roxane?